Olá pessoal, eu sou o Marcel do Expansivamente e a gente está aqui novamente para dar continuidade àquela questão que a gente trouxe, as perguntas em relação aos dias dos pais essa parte é a gravação que a gente já deixou pronta para vocês com as três últimas perguntas que faltaram para ir ao ar hoje aí, que é dia dos pais vamos então dar continuidade a pergunta 4 no caso um pai pergunta o seguinte tive meus filhos e estou tentando educá-los à minha maneira mas meus pais não se colocam no lugar de avós e agem como se fossem os pais me tirando a autoridade não estou conseguindo fazer com que meus pais entendam isso quem nunca passou por isso? tem aquele famoso ditado que dizem assim muitas vezes os avós estragam as crianças mas isso é um fato muito curioso porque esses avós eles já tiveram a oportunidade de ser pais com os filhos e agora no caso é a oportunidade desse pai em ser pai com o filho dele e aí entra uma coisa muito difícil que é a questão desse filho quando os pais não percebem isso o filho vai ter que também saber dar um limite nesses pais é bem intrincada essa trama porque... tem todo um misto de autoridade aí, de respeito quando você leu a questão ela começa assim estou tentando educar meus filhos à minha maneira já parte daí o problema é quer dizer a mãe não tem esse direito é um pai que pergunta é um pai que pergunta de educar o seu filho à sua maneira quer dizer o filho ele tem aberto essa possibilidade de fazer as suas escolhas pelo menos essa deveria ser uma educação mais adequada e não uma educação uma imposição direcionada imposta a outra questão a dificuldade de lidar com esses avós impedindo que esses avós realizem essa tarefa que afinal é quase a mesma se os avós estão direcionando a sua maneira esse pai reclama mas está fazendo a mesma coisa há uma repetição há uma repetição aí e com relação a essa necessidade os avós às vezes se conduzirem dessa maneira tem muitos aspectos que eu tenho pensado dessa forma não dá tempo dos pais corrigirem com seus filhos e daí vão lá corrigir com os netos e aí eles querem partir disso e fazer a correção lá na frente com um ser que não tem nada a ver com a história até talvez uma maneira deles se sentirem como é que eu vou dizer sem esse peso de ter errado nas costas eu brincando agora né eu vejo que a proximidade da morte assusta muitas pessoas para elas poderem se encaminhar para isso com tudo zerado com tudo tranquilo mas não é dessa forma não é dessa forma as correções podem ser feitas independente de haver essa sobreposição de funções isso deveria se manter organizado e respeitado e é interessante né porque muitas vezes esse pai que está tendo o filho agora ele também tem o direito de experimentar de criar de educar esse filho passar o seu conhecimento a sua educação criar esse filho como ele foi daqui a pouco criado pelos pais dele com livre arbítrio isso exatamente né e as vezes tem pais realmente que os pais por causa dos avós né que interferem no vazia e esse filho vai ter que as vezes saber colocar o limite nesse avô e nessa avó e nessa avó né evidentemente sem com que não seja uma maneira agressiva né que venha a chateá-los sim mas é por isso que as vezes a gente trabalha muito isso né aquelas famílias que vivem todos numa mesma casa né daqui a pouco é importante que isso fique claro se esse é o seu caso né de viver em um mesmo ambiente né em um grande grupo em um grande grupo que fique claro para essa criança né para esse bebê entender quem que é o pai e quem que é a mãe né porque as vezes há uma mistura aí e a gente vê é comum ver isso filhos que não obedecem os pais mas obedecem os avós e veem esses avós como pais ou seja dificulta até a identificação né é uma distorção de papéis aí e isso não fica não é nada saudável né não há com quem se identificar né especificamente é uma mistura né mas veja que a dificuldade desse pai de obstruir esses avós no caso né provavelmente já é fruto desses avós terem obstruído esse pai a pensar de uma maneira autônoma exatamente e aí ele como a gente falou no início do outro vídeo né cada caso é um caso a gente está valendo aqui de uma maneira geral isso não estamos analisando as partes particularidades até não temos elementos para isso né não temos elementos uma pergunta não tem elementos paciente na clínica no consultório é outro aspecto né ele você pode ir discutindo com ele conhecendo esses detalhes né e aí todas essas informações que são nossos instrumentos de trabalho vão partir do paciente nós não temos elementos nós estamos criando aqui criando aqui hipóteses e conjecturas para poder entender os possíveis caminhos que esse caso oferece exatamente a quinta pergunta essa folha aqui é diz o seguinte é um pai também e ele escreve assim sou pai de primeira viagem sempre tive uma boa relação com o meu pai somos companheiros parceiros nas atividades etc como faço para fazer o mesmo com o meu filho como ter com o meu filho a mesma parceria que tenho com o meu pai né então aqui é aquele pai que tem um ambiente na opinião dele muito legal com o pai dele uma convivência muito boa né se dão bem dá para ver que é uma relação muito boa e a dúvida dele é como é que ele vai fazer para que o filho dele daqui a pouco né tenha essa mesma relação boa que ele teve com o pai dele né em primeiro lugar né necessariamente isso não tem que ser repetido da mesma forma exatamente porque tem uma outra pessoa ali que é o filho né é um outro ser uma outra história uma outra manifestação de realidade exatamente que vai ter suas vontades seus gostos e o que se vê aí né meu filho um apego né um apego eu não vou levar para as raias do simbiótico que não é o caso tá daquilo não se diferenciar mais quem é um quem é outro né mas é um apego de não querer abrir mão de uma condição né então isso deveria ser trabalhado nesse sentido né de como ajudar esse pai primeiro a se desapegar né para que ele possa entender que ele não tem que repetir isso da mesma forma que ele pode ter uma relação tão boa quanto ele teve né mas mais saudável sem esses apegos interferindo nesse processo exatamente para que isso aconteça trabalhe assim né de uma maneira saudável né ele tem que entender esse pai que o filho que está vindo aí né ele vai ter escolha provém dele mas não é dele exatamente né e daqui a pouco essa história pode ser que se repita né porque quando o ambiente é bom tem de se as coisas acontecerem né a terem o a gente chama a identificação né os mesmos gostos serem parceiros né só que as vezes não as vezes por mais que o pai queira o filho tem uma outra opinião um outro pensamento né e isso deve ser respeitado para evitar isso é muito interessante né meu filho essa questão da da possibilidade de se imaginar que algo não possa ser tão bom ou melhor do que aquilo que se viveu quer dizer é quase uma negação de uma experiência relacionada ao novo e isso é obstrutivo ou seja aí paisão de primeira viagem segura o facho aqui curta teu filho que vai dar tudo certo né vai dar tudo certo e a sexta pergunta é o seguinte também é um pai que escreve a nós e diz assim trabalho com o meu pai e as vezes discordamos em várias opiniões e isso muitas vezes gera discussões entre nós vocês trabalham juntos como pai e filho vocês também passam por isso e como a gente e passamos e de uma forma saudável isso que é bom mas o interessante disso aí é que isso é muito comum é muito comum a gente ouve até porque a gente trabalha junto e isso de uma certa forma é muito reconhecido e valorizado pelas pessoas o tipo de relação que a gente tem sem que isso interfira no nosso trabalho e aí vem muito essa questão eu não consigo com meu pai eu não consigo com a minha mãe gente é relação a a nós graças a Deus nos damos bem mas relação não são só plumas acontecem discussões divergência de ideias né as vezes uma briguinha aqui uma briguinha lá mas né e não é só conosco nós temos uma nossa equipe aqui ó tá aí atrás filmando aí né pode aparecer aí Matheus não pode tem confusão aí ou não tem né pessoal tem confusão o Arthur tá lá rindo porque não pode soltar outra câmera então assim ó tem né em qualquer relação vai ter conflitos conflitos né então isso é interessante porque as vezes as pessoas olham nós trabalhando aqui como pai e filho e dizem ai ó que legal se dão tão bem né que espelho não tem briga não gente é ser humano né é que nem as pessoas que acham muitas vezes assim ó ah psicólogo não tem problema claro que tem problema né somos humanos o que que é importante nesse aspecto é a gente saber que essas oscilações né fazem parte da vida da condição humana da natureza humana né e que o importante é que apesar das divergências né que as vezes a gente meio sai de sintonia vamos pensar assim um tá em AM e outro FM né o importante é que em algum momento a gente se dê conta disso e que a gente volte a sintonizar né então isso nós temos que ter presente né de que nós podemos pensar diferente mas mas sem que isso se torne um conflito exato a coisa importante que me passou agora na cabeça que eu acho que é bom salientar né alguém pode estar pensando assim tá mas e quando você tem uma ideia e o teu filho tem outra e isto é impossível de sintonizar tá o que que é importante nesse fato que ambos respeitem a singularidade do outro a maneira do outro pensar e em relação a esta particularidade nós pensamos diferentes mas no restante nós conseguimos essa harmonia né que aí vem essa questão da 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 quantidade digamos assim né no todo maior nós somos sintônicos isso é muito importante né e naqueles pontos que nós não somos né nós podemos entender isto e respeitar isso no outro porque até é uma questão né envolve diferença de idade aí né hoje cada vez cada vez maior a diferença de idade entre pais e filhos né e o pai que a gente tem 26, 27 anos de diferença né então assim tem gostos né que eu eu vou ter um comportamento que daqui a pouco ele não vai concordar e ele vai ter as manias dele que eu também não vou concordar né mas tem que haver esse entendimento né e esse entendimento ele só se dá através do respeito e ele não é um entendimento ou teórico ou previamente estabelecido é algo que aparece na realidade que a gente não tem domínio sobre isso né mas que a gente possa ter essa crença essa credibilidade de que independente do que surgir para que a gente tenha que trabalhar nós vamos encontrar uma forma de lidar com isso confiabilidade sempre estamos voltando naquele tema da confiabilidade né essa confiança interna de que a gente vai saber lidar com a situação e harmonizá-la por mais complicada que possa ser isso aí pessoal a gente agradece aí a o empenho de vocês as dúvidas os questionamentos as perguntas para quem escreveu a gente agradece e vocês fazem o exclusivamente acontecer muito obrigado um feliz dia dos pais a todos e aproveito para desejar aqui para o meu velho valeu pessoal valeu pessoal